Esse é o baile da sacanagem Vim aqui pro baile disposto a beber, disposto a embrazar, mas menos fudeu Fiquei cheio de mar, cheio de palhaçada, fazendo pirraça, fiquei embrazar E no final de tudo, eu saí toda molhada, eu saí toda gozada Eu saí arrebentada e fiquei pois toda saca E tu for no Pinheiro, e tu for no Pinheiro, e tu for no Pinheiro Toma piroca, e tu for no Pinheiro, toma piroca E tu for no timbal, toma piroca, e tu for lá na base E tu for no pala, toma piroca, e tu for no salto Toma, piroca, avilado João, toma, piroca, toma, piroca E aí, dois pés do DND, é só touro com coça, moleque doce Vim aqui pro baile disposto a beber, disposto a embrasar, mas menos fuder, fiquei cheio de marra, cheio de palhaçada, fazendo pirraça, fiquei embrasado E no final de tudo, eu saí toda molhada, eu saí toda gostada, eu saí arrebentada e fiquei toda assada Se tu for no Pinheiro, toma piroca, se tu for no Pinheiro, toma piroca, se tu for lá na baia, 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 toma piroca, se tu for lá O pinheiro é assim, ninguém liga pra nada Tem leilança, tem balinha, mulher tudo carada Quando eu cheguei lá, o pauzinho vai te dizer O DJ XJs foi botando couro pra comer Ó, bagulho doido, parecia pudeiro É mulher pra caralho, dava pra escolher o cudeiro Babá, babá, bagulho doido, parecia pudeiro É mulher pra caralho, dava pra escolher o cudeiro O pinheiro é assim, ninguém liga pra nada Olha, 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 olha Tá ligado não? 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 Música Vinha, 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 v Música 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 Ai ai ai, vai lhe, vai lhe do pinguero Jinite e訴 Ai ai ai, vai lhe, vai lhe do pinguero Jinite e訴 Jinite e訴 acz Anda pra cima, anda pra baixo, anda pra cima, a vagina aqui do salsa A vagina aqui do salsa A vagina aqui do salsa Ela ficou desnoteada, com cheirinho da loló Ela puxa, puxa, puxa tudo, puxa tudo de uma vez só Ela já tá embrasada, com cheirinho da loló Tá na vila do Pinheiro, não precisa fazer pose O teu bonde do astronauta, presta atenção, fica ligando Que o bonde tá aí de novo, o teu bonde do astronauta Presta atenção, fica ligando, que o bonde tá aí de novo Ela puxou, perdeu a linha, tirou a calcinha de uma vez só Ela ficou desnoteada, com cheirinho da loló Ela puxa, puxa, puxa tudo, puxa tudo de uma vez só Ela já tá embrasada, com cheirinho da loló Ela puxa, puxa tudo, puxa tudo, puxa tudo, puxa tudo, puxa tudo Já tá escrito, tá com tesão, já tá escrito, tá com tesão Eu adoro, eu me amarro Eu adoro, eu me amarro Vai, 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 vai Senta na minha pita, rebolar até o saco Depois eu quero ver você, meu ser, meu ser, meu ser Você me chamar de fraco Senta na minha pita, rebolar até o saco Depois eu quero ver você, me chamar de fraco Você é todo gostosinho, bem devagarinho Trabalho, 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 trabalho Trabalho, 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 trabalho Vai entrar, vai, vai entrar você tá fine Essa é nova do 2F, eu fiz pra tu e fui praia E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, dois pedros, BD Essa é nova do 2F, bota pra girar, moleque, bom Vamo brincar de pique, esconde, foi tudo na xereca Vamo brincar de pique, esconde, foi tudo na xereca Esconde, 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 nela, esconde, 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 nela Foi tudo na xereca, esconde, 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 nela Foi tudo na xereca, esconde, 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 nela Foi tudo na xereca Passa na minha pica, senta na minha pica, fica na minha pica Ô novinha, dona novinha, do incenso do messi Passa na minha pica, senta na minha pica, fica na minha pica Ô novinha, dona novinha, do incenso do messi Eu vou te falar, eu vou te falar Entra no natural, desce e sobe no pau Desce e sobe, desce e sobe, desce e sobe, desce e sobe no pau Entra no natural Entra no natural Desce e sobe, desce e sobe, desce e sobe, desce e sobe no pau Entra no natural A nossa novinha tá na onda Ela pegou pra cair Pegou, pegou pra cair Pegou, pegou pra cair Eu piripaig, eu piripaig, eu piripaig do Chavis Essa festa é nova do 2F, fez pra cura e foi pra ela Não brinca de banque, esconde, esconde tudo na xereque Esconde, esconde, esconde nela, esconde tudo na xereque Esconde, esconde, esconde nela, eu tudo na xereque Ô eu sei que você quer tá com vergonha de dizer Ô eu sei que você quer tá com vergonha de dizer Vai, vai, arrebenta, vai, vai, arrebenta Vai, vai, arrebenta, vem bandido, vem bandido Ô moi, ô moi, cometa xerequinha no estilo Bob Marley Senta com a xerequinha, tá com a xerequinha Tenta com a xerequinha Perequinha, perequinha, perequinha Ela é de te deparado Pinheiro Pode, 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 pode Pode, 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 pode Faz, mas chata mas chata, mas chata ela Pode, 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 pode Joga, você tá, joga, você tá, joga, você tá no fim Du-du-du-du- nobody, there we at in the house Joga pro board arregado de cima no camarão Vai, vai, BJê, dinheiro é o bicho PSAê, final é o bicho Cala-se, aê, tag dry é o bicho Falou DJJ, hein? É galer, mídia, no dinheiro, na VJ e na serrinha Passa o pau, nós primes, passa o pau, nós sufici Fica de quatro, empi na bunda, do jeito que eu sempre quis Vem gozar feliz Sexo, 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 sexo Lagos o sexo, sexo sem parar Esse aqui é do BS Esse aqui é do BS O bom de ficar maluco, botar duas mãos pra frente Fica de quatro mulher, fica de quatro mulher Fica de quatro mulher, que eu vou te rasgar no meio Fica de quatro mulher, fica de quatro mulher Fica de quatro mulher, que eu vou te rasgar no meio É o bonde do piru sem freio Bond, bonde, bonde, bonde do piru, 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 piru sem freio Esse aqui é do BS O bom de ficar maluco, botar duas mãos pra frente E dando naquele pulo, o bonde tá embrasando os menor Tá naquele clima, esse passe aqui é novo É o facinho do chudoguinha Viral tá aprendendo e mandando no sapatinho O pacinho do chudoguinha Na onda, 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 onda do remédio Isso aqui é do BS O bom de ficar maluco, botar duas mãos pra frente E dando naquele pulo, o bonde tá embrasando os menor Tá naquele clima, esse passe aqui é novo É o facinho do chudoguinha Viral tá aprendendo e mandando no sapatinho O pacinho do chudoguinha Na onda, 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 onda do remédio Ei, Dodinha, forte abraço, mulher Tamo junto Esse mini set do Pinho DJ tá muito ritmado Tem que ver, piranha